Música 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 Que isso? Do nada Ficou pensando ali Pensando Na vida Não sei Vou ter sonhei com você É Igual o vídeo lá Esqueci O que eu tava pensando Você sabe quem Você é que você é Comigo? Que eu editando os vídeos né? É legal, bacana Vamos bater no carro da prova O pessoal tá todo mundo me odiando Também você fez raiva né meu filho Eu fiz raiva porque eu não sabia que não podia fazer Não sabia? Quem falou? Foi Mas eu não sabia E o anão mano O anão tava me infernizando velho Ele tava pegando toda hora na minha mão Me cutucando Mordei no meu braço Eu falei não mano Eu vou desistir disso aqui Já Não, mas é isso É isso Agora né Vamos falar Você conhece a Xena? Pensei da guerreira Lalalalalala Ei Ei Joga o Coisa e joga É A convivência né É É incrível Vocês olham pra Xena assim né mano Parece que ela é normal né Olha Olha jeito Eu sou normal Ela fica Não, você não veio aqui mano Eu iniciei o vídeo com ela olhando por nada mano Não, se liga Se liga, se liga Ela tenta Ela tenta mano Tá ligado? Família Ela tenta Ela até tenta ser uma pessoa Galera Normal Foca em mim gente Foca em mim Ela tenta ser uma pessoa normal Aí ela Esse jeito que ela faz assim ó É porque ela tá tentando se controlar entendeu? Do que? Olha o jeito ó Olha o jeito Brisa no olhar dela mano Brisa no olhar Do que? Gente, eu tenho uma mente empreendedora Eu fico pensando sobre negócios, dinheiro Entendeu? 24 horas Como eu vou ficar milionária? Hummm Ganhando dinheiro É sério Vai, Baba Uvo A vida tá acabando Ela pensa em negócios E eu também penso em negócios Negócios, né? Mas que tipo de negócio você pensa mano? Dinheiro 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 Música Para, Chaverde Vê esse negócio direto Eu penso que eu vou fazer tanto negócio Hoje eu acordei mano Foi o dia mais feliz da minha vida mano Sabe por quê? Acordei e puf Vivo Vivo também Mas depois já vi ZAPUF ZAPUF Acredita Depois já vi como Logar a China lá Toda bonita Nossa ZAPUF Que? ZAPUF Marketing Interrompemos a programação Para fazer a leve papaganda da ZAPUF E da? ZAPUF ZAPUF é o quê? ZAPUF É Charque energético, né gente? Ah, ela tá fazendo a minha cara Charque energético Mordida do tubarão Vem, toma com a gente Isso aqui tava onde? Isso aqui tava onde, hein? Tava aqui Ega, mano Com açaí e mix, né? Com açaí chegou representando também, né? Aí, ó Galera Com açaí e mix aí, ó Patrocinando nós Isso aí Só faltou um leitininho, né? Banda da próxima Mandinho Que gancho Oi A Rafaela Mano, a Rafaela me suportou, mano Oi Virou meme Não virou meme Só tirou a minha originalidade Não, virou meme sim, né Rafa? Não, não virou meme E agora vamos usar isso dela também Hummm Parece um carro Muito chato, cara Todo mundo agora Só escuto todo mundo falando assim Ai, ai Meu amor Me irrita agora quando eu vou falar Lança o original Lança o original Ô Não faz mais alto Ô Oi Mas é assim Não dá pra fazer tão alto O alto que você faz Quando você tá muito feliz Vai Meu amor Foi legal pessoal, mano Vai ficar mais bonitinha O porquê disso é de quê? Porque no show No nosso show A gente só ouve ela de longe, mano Ela é nossa fã número 1 E ela é... Caralho, a Rafa é demais Só que tipo Aí o título da brincadeira foi por quê? Porque eu tava lá no último show Eu tava no banheiro, mano Muito longe E do nada escutei Oi Lindo Não, vai no show Para de mentira Aqui no show eu não grito oi Não, grita não Não foi o oi mesmo não Foi o lindo Lindo Viado Muito... Faz aí, Rafa Pra todo mundo ver Não vou fazer Tô tossindo Pichão, vocês só escutam quando vocês estão cantando Poxa que pichão Cara chato, meu Ela corta de giro mesmo, viado Cara chato, meu Ei Cada coisa dela é o reduzido ou a passar de marcha É, o reduzido É lá Não Não E aqui é meu Não é não Aí ela também Não é não 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 é não não É sem querer Eu acho que ele lá de onde eu moro é essa Essa de aposta ela é anto, viu? Essa aí fez sem querer É muito chato, meu Mano Sem virar A vida, mano Tá ligado? Fecha o pão Eu tô chapando Eu 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 Tu E tu, câmera? Qual foi? Qual foi o quê? Só eu que fiz Ele jogando água na minha cabeça Sem querer Se eu fosse, eu jogava de novo Não, não, não Não Tá vendo, Rafa? Como ele é cordeiro? Ele tem teu bigode, ó Aí tu ama ele, né, Rafa? O que eu falo aqui, ó Porra, até a gilete de... Tem que ser um barbeiro, porra Fui rapar o bigode, eu mesmo, ó Cara, ele ficou bonito, hein, velho Nossa É meu chinelo Meu chinelo Teu chinelo é qual? Que você jogou? Aquele cinza, é? Não, um azul Ou outra chinelo azul Eu não sei não, então E tu chamar? Eu Tranquilo, mano? Ah, tranquilo, mano Obrigado Tá calor, né? Não, não, Eric? Demais, mano Paraguai tá como? Oxe, é louco Eita a música A música Para de arrumar essa água aí, meu irmão Que eu ir? Ah Tá desperdiçando lá porque é pra beber? Ah Mas O cara quando não quer ouvir Ah Que isso, né? É isso É uma máquina de conteúdo Tá sempre aí Sacando a câmera Até quando vai passar Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa muito importante, mano Fala aí, pai Motivação, motivação Aí, família Já falei, você indo prestar atenção Tá engraçadinho, né? É sobre isso, eu concordo totalmente Eu peguei, João Pufo! Pufo! Eita Eita Cansando Caralho Tá bom de mim, né, irmão? Olha o Wallace Olha o Wallace O Wallace Bom dia, Wallace Oi Oi, gente Minha cara deve tá desse tamanho Realmente Minha mãe ainda... Minha mãe ainda tá... Quem fala assim, Wallace? É Oi Quem é? O que? Ai Nossa, Cupincha Nossa, Cupincha Eu falei Vai, Cupincha Vai, Cupincha Nossa, o Wallace Calma, amor Só gravar aqui, Gui Não, vou tirar foto da capa Cupincha Ai Isso é tudo ciúme Porque eu demorei um pouquinho pra ir gravar com ele Tava fazendo a time de outro vídeo, entendeu? Isso é tudo ciúme, porque eu gravei com ele Bicho, eu não sabia que açaí era tão bom pra regular estômago Açaí Ele cagou na calça, velho Açaí é bom demais Você que não tá cagando, coma açaí Mas como a outra Oi Oi É que é disso que nós estamos vivendo nessa aí Açaí Açaí Olha o Caio Olha o Caio Pupincha Pupincha Porque ele tá tudo colado, Cupincha Pupincha Oi, Caio Bundinha Tiraram o dia pra me chapar hoje, velho E aí, Caio Cheguei, cheguei, Caio Cheguei, cheguei Deixa eu ver aqui o vídeo Pra finalizar o vídeo Bom dia, rapaziada Acordei agora, 6 horas da manhã, entendeu? 6 horas da manhã, meio-dia, né? Fala um monte de vacina aí, mano Tu tá no Paraguai Quais são as suas metas pra 2022? Nossa, Cupinho Quais são... Eu tenho várias metas, né, mano? Pra 2022 Várias mesmo Mas uma delas, eu já falei, né? Daqui a quatro meses eu vou estar ganhando um milhão de reais Quatro meses É uma das metas Não é uma... Não é uma meta mais... É a prioridade Mas é uma das metas, entendeu? E outra meta é casar com a Manu Entendeu? Pode ter ligado, vou casar com a Manu Por que tu não pede em... Uma das metas é casar com a Manu A gente vai casar, ter filha Manu tá disputado nessa casa, né, mano? Ai, que eu não quero, não Eu tô quietinho, gente Eu tô pra disputa Curta e comenta, compartilha aí o vídeo aí, entendeu, rapaziada? Tamo juntão Tô, né, filho? Tô malhando, o que que cê acha? A Manacarino Fonseca Mister Palitinho A Manacarino Fonseca A Manacarino Fonseca